Já foram emitidos em Portugal mais de 400 mil certificados digitais Covid. No entanto, só quem tem vacinação completa pode circular de e para a área metropolitana de Lisboa até às 6 horas da manhã de segunda-feira. Passa a ser fundamental para quem queira circular de forma segura e livre em território nacional e na União Europeia durante a pandemia. Os portadores de certificado digital Covid deixam de estar sujeitos às medidas de restrição impostas pelo país de destino, ou seja, deixa de ser necessário aplicar os procedimentos de testagem e quarentena obrigatória exigidos à chegada aos países. Em Portugal e durante a proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa, a apresentação deste certificado passa a estar incluída na lista de exceções. Os certificados digitais estão disponíveis em três condições distintas para cidadãos que já tenham recebido pelo menos uma dose da vacina, que apresentem um teste PCR ou antigênio negativo nas 48 horas anteriores ao pedido, que tenham recuperado da doença nos últimos 180 dias. Contudo, os certificados só poderão ser utilizados para permitir a circulação de cidadãos que já tenham completado a vacinação há pelo menos 14 dias. O pedido do certificado pode ser feito sem qualquer custo. Para tal, basta aceder ao portal do SNS24, escolher o tipo de certificado que pretende obter, inserir os seus dados pessoais e submeter. Em poucos segundos, terá o certificado digital no seu e-mail.